Bom dia galera, bom dia, são 9h45 da manhã do dia 3 de setembro de 2015. Estamos passando aqui na cidade de Taubaté, em São Paulo, pela Nova Dutra, Rodovia Presidente Dutra. Temperatura 20 graus, céu meio nublado, a temperatura está agradável, está bom. Então, Taubaté é a capital da literatura infantil, terra de Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato que escreveu o sítio de Picapau Amarelo, terra da época Mar e outras personalidades. Onde também boa parte do tempo se criou o Mazzaropi, um grande humorista, escritor, ator, autor. Tem aqui várias referências ao Mazzaropi. Caipira bem, bem abracelerada, né, pra fazer aquelas filmagens caseiras, muito bacana, muito legal. Cidade bacana, gostosa, tem seus problemas evidentes como toda outra cidade, mas é autossustentável também. Cidade importante aí pra São Paulo, com várias indústrias, várias empresas. Fica bem bacana. Tô carregado, tô indo pra Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vou pela 116, passar em Mafra, passar em Lattes, passar em Vacaria. Quero deixar aqui o meu salve, a galera aí vai me acompanhando. Eu vou postando sempre onde eu tô parando, mais ou menos. Quero agradecer aos novos inscritos no canal no YouTube, aos novos membros da minha comunidade no Facebook, Diário de Pórdio no Caminhoneiro. Agradeço quem tá compartilhando os vídeos, quem tá comentando, quem tá dando opinião. Sempre que posso, eu dou uma olhadinha nos comentários. Infelizmente, é impossível mandar salve pra todo mundo. Hoje é meu aniversário, mando salve. Dia 17, mando salve pro aniversário da minha filha, do meu filho. Não tem como lembrar, gente, é muita coisa. Não tem como interagir individualmente com cada um. Às vezes eu vou vendo alguma coisa. Ah, quero mandar um abraço pra Bruna. Bruna Jaco Borst, é isso? Lá de Laranjeiros do Sul. Acabei de falar com ela ali no Skype. Uma menina muito simpática, muito bonita. Pra ela, um abraço pro namorado dela. E felicidades. Diz que tá guardando um queijo lá pra mim, em Laranjeiras do Sul, lá. Qualquer hora eu vou passar lá e buscar esse meu queijo, viu? Laranjeiras do Sul fica ali no norte do Paraná. Próxima, Cantagalo, Quislado lá. Dois vizinhos também. Tem a outra Bruna também, que é minha amiga lá. Uma hora eu vou passar por aí, hein? Vou começar a espalhar um pouco essas cargas minhas aí. Vê se me der umas cargas lá pro norte do Paraná aí. Que faz horas que eu não vou pro norte do Paraná e quero dar uma passada lá pra conhecer a galera lá. Pessoal, tamo... Tamo seguindo pro Sul. Hoje é quinta-feira, uma ótima quinta-feira pra todos os mundos. Que o Papai do Senhor abençoe a todos. Que dê muita saúde. E isso eu falo de coração. Porque... Esse canal meu no YouTube, a comunidade no Facebook, pra mim, é uma grande terapia. Eu antes de fazer isso era muito impaciente. Muito... Aquela agonia de estar sozinho na estrada. De sempre estar querendo ir pra casa, pra casa. Hoje já tenho vocês como companhia. Me considero uma família de mais de 80 mil pessoas que me acompanham. Algumas estão inscritas, mas não estão presentes todo dia. Mas a maioria tá. E... Quero mandar um abraço aí pra todo mundo aí. Pessoal que eu conheço aí. Beto Brasil. O Gilção. Marcos Teneré. Marcelo Levinsky lá de Montenegro. Essa galera que eu vou lembrando um pouquinho aí. Divino Dias. Meu amigo Alisson. Lá da Vila Laura. Pra ele, pro amigo dele que eu esqueci o nome. Ele mandou no... No WhatsApp eu esqueci. Mas você sabe quem que é, né? Carlos. Um abraço lá pros teus amigos. Um abraço pra Inalvi também. Pra Tauane. Sempre tá mandando vídeo. Mandando mensagem pra mim. Pra Sol. Ali de... Atibaia. Pô, disse que tinha um... Um presente pra mim ontem lá. Não deu que passar lá pegar, né? Quase já tinha ido embora. Fez aniversário de... Casamento ontem. 50 anos de casado. Se não tiver enganado. Um abraço pra ela. O Renato. Galera toda lá. Os netos dela. Uma pessoa muito simpática. Muito querida. Embora eu não conheça. Um abraço pro... Pro Félix. Também que mora aqui. Meu amigo. André Félix. Já conheci ele. Pra Cristina aqui de... De Taubaté também. De Taubaté também. Sempre tá acompanhando. Um abraço pra Silvia Marcones. Lá que tá lá em Arara. As meninas que vêm lá da Suíça. Tá com meus presentes lá. Que eu quero. Eu vou lá buscar. E a semana que vem dá uma passada lá, hein? E o pessoal que vai seguindo a gente aí direto. O... O Milton. O Cleito Bordoidão. O Luiz Orozco. O Alessandro Moura. O Luiz Fernando Dutra. Essa galera aí. Sempre tem um... Um povo imenso aí. Eu não consigo lembrar de todo mundo não, galera. Porque... É muita gente que tá... Tá sempre acompanhando. E a gente acaba não lembrando de todo mundo. Edson Campos. Amir Altair. Luiz Alfredo. O Guilherme Machado. Alexandre Álvares. Alain Souza Bonotto. E Jean Ejo. William Geraldine. O Elisson Fernandes também. Adriel Souza. O Renan Alves. Davidson Lima. Cristiano Silva. Elick Grando. Leandro Silva. Que é a rea do pequeno. Ricardo Donato. Paulo Cruz da Silva. Fernando Passos. Laerte Costa. É algum outro pessoal aí. Júnior Feliciano. Pedro Goumini. Marcos Início. Doce Ibanez. Marlos Santos. Pedro Donabela. Guilherme Senha. É Senha da Mata? Jaqueline Paula Terra. Márcio Oliveira. João Alves. Marcos Rodrigo. Ties Rodrigo. Jaqueline Paula. Vinícius Simões. Tá vendo, galera? É foda. Não tem isso. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Márcio Oliveira. Tá sempre no Facebook, no YouTube. Gabriel Vinícius também. Turbo Freitas. Um abraço também, hein? Galera. É muita gente. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia todinho. Durante... Sei lá. Dia não. Um mês inteiro. Mandando só. Ó, galera. Aqui eu saio da Dutra. Eu gosto de ir pela Ero Porcena. Vou pegar aqui, ó. Carvalho Pinto. E vamos pegar pra... Carvalho Pinto aqui é mais tranquilo. Pra dar um saio da Dutra aqui, nessa altura aqui, ó. Aqui vai lá pra o Quiriri, ó. Campos de Jordão. Aqui em Baca Quiriri mora a Cristina. A Cris. Pensa uma bruta. Pensa. Tá mandando um bom dia hoje pra mim. Um abraço, um beijo pra minha esposa também. Felicidade pro meu filho, Felipe, pra Carla, pra minha mãe, pro meu pai, pra vocês. Ó, aqui eu faço o retorno. Cuidado, gente. Direto, tombo a caminhão fazendo isso aqui, ó. Esses retorninhos. É só essa semana eu escutei no noticiário aí. Caminhão de teia, caminhão de piso. Tomem cuidado desses retornos. Eu tô cansado de falar. Você toma o caminhão a 20 por hora. Tem que andar bem firme. Entrar firme na turma. Tranquilo. Tem estabilidade no caminhão. Tenho cuidado, porque é muito perigoso aí. Galera, vão me acompanhando. Eu vou postando aí. Quem tiver no caminho aí vai berrando. Vai cercando. Eu aí que consigo. Se tiver alguém aí, dá pra nós marcar um café. Um chimarrão aí. Pra baixo é chimarrão, né? Vamos lá pra Passo Fundo, hein? Quero ver se amanhã de tarde, lá pra umas 3 horas da tarde. Pra eu... Eu quero tá por aí, hein? Não sei não, hein? Tem que puxar bastante então aí, ó. A estrada. Valeu, galera. Tudo de bom. Bom, boa semana. Final de semana logo chegando aí. Quero agradecer a todo mundo que tá participando das minhas lives aí de noite. Vem de quanto eu faço umas ao vivo aí. E... Espero que gostem, tenham gostado do canal. Tô procurando sempre dar o inovar, fazer alguma coisa diferente. Valeu, galera. Bom dia. Até mais.